Música Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Bola em jogo pra você ligado na Globo, tá em jogo Tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Que passe Faz a bola, estoca de cabeça Sobrou a bola Goleiro pega Teve direção, foi no alvo, tava lá pra fazer a defesa Bateu a bola pro campo de ataque Pintou bolinha na tela, daqui a pouco tem mais gol pra você conferir Firme e na bola Saiu jogando lá pelo lado direito Deu uma cochilada, perdeu a bola Tenta a jogada Bom o bote, o combate Caio, você é o nosso Você decifra as As fantasias Essa eu passo Eu vou pedir ajuda dos internautas Certo Você já pode ir à página do GloboSport.com Pra fazer a avaliação do jogador Chegou perigosamente Pro gol Saiu, não deu pro gigantão goleiro Bola pro fundo do gol Foi falta Pediu, né? Cartão dobro Outra bola lançada Posição legal Na observação do Bandeirinha Bateu pro gol Péssimo chute Você acha que o professor perguntou Não, não, deixa eu iria fazer Pensou assim É, técnico não faz gol Nessa hora ele tem razão Não, então É muito difícil isso Porque a responsabilidade tem que ser dividida, né? O técnico, o jogador, todo mundo Claro, o técnico tem que fazer o time jogar Fim do primeiro tempo Bola em jogo pra você Ligado na Globo Começou o segundo tempo Bateu pra frente A bola tá em jogo Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Aí é que é o perigo Abriu pra receber Tava em posição De impedimento Elias Vai bater ou vai cruzar Vai bater ou vai cruzar Ó, já jogou Esticada a bola Pra tentar o contra-ataque Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe Chega bem de ladrão ali Bateu pro gol Vem o goleiro Faz uma defesa Sensacional É gol perdido Mas é uma defesa espetacular Falta dele Falta dele Bateu pro gol Pega sobra Gol Gol Teve tranquilidade de quem sabe também fazer o gol E você já notou E você já notou Falando em relação De posicionamento De ataque Essa bola Sempre sobe pro centro-alvante Olha aí Viu e abre pra ele Lá vem bola pra dentro Da grande área Botou na frente Botou bem na frente Abriu pra receber Abriu pra receber Dominou Bateu Pode ir pra dentro E concluir pro gol Vai pra jogada Bateu pro gol Olha ele aí Bola fechada E o gol contra Gol Você viu que ele foi Todo desconjuntado Foi pra chapar A bola pra frente Ela bate Perto ali do calcanhar E vai pro fundo No gol Na hora que ele vê A bobagem A infelicidade De ter jogado Gol contra Ele acaba baixando A cabeça na mesma hora É pior coisa que pode É pior que tomar caneta É você passar por essa situação Cleber Aí o árbitro apita Fim de jogo